Pô, Niva, durante a... Vai funcionar, ó, Lara. Eu não consigo. Mãe, por que assim você tá gravando? Tô com raiva. Eu não digo isso. Ai, que raiva disso. A Lara tá lá no sol. Você não sabe me deixar no sol, ó, Lara. Mãe, eu não sou. Lara! 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 Não dá pra ver a cachorra. Não quer sair o disco, essa bosta. Ó, palavrão. Que bem os saudades estão, Lara. Já vim aqui, ó. Ai, eu quero... Vocês. Você vai comer a comidinha, tá? Por favor. Comprar isso. A Lara caiu. Ela disse não vai passar, né? Mãe, compra uma. A Lara caiu, olha. A cadeirinha caiu. Caiu com a Lara. Que de safra. Ai, meus filhos. Mãe, eu não sou. Três. Salva a Lara. Naiva!